Bem-vindos no qual é a dica de hoje, Lili? Qual é a dica de hoje, Lili? Oi, meninas! Oi, meninos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? E pra você que é novo aqui no canal, nova, seja muito bem-vindo às dicas da Lili, tá? Espero que vocês gostem. Pra quem está somando com o canal, deixando o seu joinha, tá? Tá somando com a gente? Gratidão, tá? Quem vai deixar nesse? Um beijo no coração. Vamos lá? A dica de hoje é essa fofura aqui, ó. Minúscula, gente! Coisa mais linda do mundo que ainda tem até aplique, tá? Isso mesmo. Pra quem é fã do lacinho na fita número 5, tá? Ó, não pode perder nenhuma dica que eu vou estar dando aqui nesse vídeo, nesse passo a passo, tá? Sendo que tem a dica principal que vocês pediram que eu alinhava, gente. Então, ó, vou estar fazendo esse laço agora com vocês, tá? Não perca nenhuma dica, tá? Vamos lá que o assunto agora vai ficar sério. Vamos ver qual material necessário pra estar fazendo esse laço. Lembrando que eu tô fazendo ele na fita número 5. Algumas fitas, ela tem 22 milímetros. Algumas, 25, tá? Depende da marca, mas a maioria é 22. Então, ó, fita número 5, tá? Para a base, eu vou estar usando 31 centímetro, tá? Lembrando que a base é opcional, tá? Pra fazer o laço, tá vendo, ó? Eu já deixei uma parte pronta, tá? Nós vamos estar precisando de duas vezes, tá? Eu vou estar mostrando aqui, mas serão dois. Duas vezes 24 centímetros. Aqui eu tô trabalhando com a fita jeans da Sinembu e a branca da Sandin, tá? Então, ó, de 24 centímetros serão dois. E de 20 centímetros e meio, que também serão dois, tá? Então, esse aqui é para o laço. Bico de pato, você pode estar ali escolhendo entre 4,5 e os 5,5. Porém, eu tô trabalhando com os 5,5, porque eu vou colocar um aplique levinho, mas vou, tá? E pra fazer esse lacinho aqui, ó, tá? Da lateral, 11 centímetros e meio da fita de 10 milímetros, tá vendo? E fita número 2 para o acabamento. Então, vamos lá. O aplique já deixei adaptado, tá vendo, ó? Ele já está com o feltro atrás, colado com o Tecbond pra poder ir. E esses apliquezinhos aqui, ó, de biscuit pro acabamento. Então, vamos lá, vamos arrumar pra começar? Nós vamos começar pelo laço, tá bom? Então, vamos lá. Essa parte aqui já está pronta. Vou deixar ele aqui e nós vamos para a segunda parte. Então, você vai pegar a fita, tá? Você vai dobrar no meio, a que ficar por fora. Essa minha aqui vai estar por fora, tá? E você vai colocar um alfinete aqui, ó. Tá vendo? Ali, ó. Você vai pegar aqui no meio e vai colocar um alfinete, ó. Feito isso, você vai pegar a outra fita, que vai ser a parte de dentro, tá? Que você vai escolher pra dentro. E você vai fazer uma marcação assim. Eu não preciso queimar, não, tá? Ó, ó, ó lá, viu? Feito isso, nós vamos trazer essa marcação por dentro, tá? Ó lá. Na parte de dentro. Então, você vai tirar o alfinete e vai fazer a união. Unindo as duas fitas. Sendo que as pontas, ó, sobraram. Então, agora, nós vamos selar as duas pontinhas. Então, ó, nós vamos selar, tá? As pontas, tá vendo, ó? E vou virar do outro lado e vou selar também, tá? Ó. Nossa, a chama tá alta. Então, vamos lá e tá no mínimo, hein? Feito isso aqui, ó lá, ó. Vai ficar assim, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Você vai trazer, tá? Na metade, ó. Ali, ó. Na metade, tá vendo? Agora, nós vamos pegar o alfinete e vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou segurar, tá vendo? Agora, nós vamos pegar, tá vendo? Esse alfinete, ele ficou dessa forma. Nós vamos pegar esse alfinete aqui e vou trazer aqui, dessa forma, tá? Formando isso aqui. Sendo que isso aqui é o laço estilo, tá? E nós não vamos fazer o estilo. Nós vamos fazer o amora invertida lá. Puxei a pontinha pra cima. Forma e ok. Ali, ó. Prontinho, tá vendo? Dessa forma aqui, ele é o amora, tá? Se você quiser fazer assim, também dá. E dessa forma aqui, ele é o amora invertido duplo, tá vendo? Ó. Agora, vamos pro alinhavo? Bora lá? Nós vamos fazer o mesmo alinhavo, olha aqui, que eu fiz nesse aqui, nós vamos fazer nesse, tá? Certinho, o mais próximo possível. Então, vamos lá? Você vai virar assim, ó. Aqui, tá? Um pouco antes, na fita de fora, você vai dar dois pontinhos, ó. Um, dois. Agora aqui. Três, quatro. Tirei o alfinete. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fora também. Ali, ficando desse jeito aqui. Fechei, segurei, fui com a agulha, ó. Vou pegar aqui, agora, pra voltar, pra firmar, hein. Então, ó. Voltei. Tá vendo? Agora, nós vamos voltar e finalizar, ó. Tá lá. Prontinho. Ó. E ficando dessa forma aqui, ó lá. Como ficou certinho os pontos. Agora, nós vamos unir com a cola quente, tá? Vamos lá. Cola quente. Olha lá, ó. Vou colocar os pontos com ponto. Tá vendo? E vou deixar secar um pouco, pra voltar com a consistência. Ó. Sequinho. Vamos agora colocar aqui. E vamos pra base, gente? Vambora? Porque depois a gente vai pro lacinho da lateral. A base é muito fácil, tá? Você vai pegar, ela vai trazer assim e assim. Tá vendo, ó? Ali. Ficando aqui a pontinha e aqui a pontinha. Ó. Você vai sempre encostar. Voltei, meninas. Sempre encostar essa ponta deixando um dedo e um dedo. Tá vendo, ó? É tipo catavento, porém virado pra um lado só. Então, você vai pegar no meio e vai fazer assim, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. O barulho de fundo, gente, é do meu sócio, tá? É o tudão. É. Ele virou meu sócio desde que engravidei dele. Tá? Que agora eu trabalho juntinho. Então, ó. Vai. E volta. E cada dia que passa, ele tá mais aqui no ateliê, gente. Não adianta. Palavra tem poder, né? Tá bom, bora? Voltando aqui no laço. Ignorando o fundo, tá? Ó. Ficou dessa forma aqui, tá? Então, agora nós vamos fazer a adaptação, tá? Então, você vai, ó. Vou colar. E vai fazer isso daqui, ó. Costura com costura. Tá vendo? E aqui, ó. O que que nós vamos fazer? Você vai pegar assim, ó. De dentro pra fora. Seguindo essa aqui, ó. Isso aqui. O mesmo do outro lado, tá? De dentro pra fora. Tá? Seguindo. E na hora de selar, sempre com a parte azul do isqueiro, tá? Olha que lindo, gente. Então, vamos lá. Vamos pro acabamento, tá? Bora. Bora fazer esse lacinho aqui com a fita número dois, tá? Ele é muito fácil de fazer. O que que você vai fazer? Você vai dobrar no meio, ó. Bora. Dobrei. Vou fazer essa marcação. Aqui eu uso o isqueiro, tá? Feito isso aqui, tá vendo? O meio. Você vai trazer uma pontinha sobre a outra, lá. Pra ficar bem certinho, tá? Nisso, você vai trazer um encontro aqui, ó. Olha lá. Não tem erro, tá? Olha lá. Não tem como você errar, tá? Agora você afasta um pouquinho e cola. Ou você dá um pontinho, tá? Eu costumo fazer isso aqui com a cola, tá? É mais rápido, gente. E pra quem trabalha com linha de produção, como eu tô voltando agora, com criança, tem que procurar o acabamento mais rápido. Então, bora agora, virando, ó. Cola quente aqui, cola quente aqui, tá? Fita número dois e, ó. Fita número dois. Vamos rodar. Ó. Cola quente. Eu não passo cola quente em cima, tá? Então, ó. Fita número dois. Vamos lá. Agora, bico de pato, tá? Vamos embora, ó. Biquinho de pato. Agora, vamos fazer a adaptação. Ó. Abri. Passei. Esse aqui, eu quero deixar fixo no biquinho de pato. E vou rodar, tá vendo, ó. Prontinho. Vamos lá. E agora, eu vou vir aqui pra fazer o acabamento. Desse jeito aqui, ó. Vou cortar. E vou selar, tá? Então, ó. Selando. Prontinho, ó. Agora, vamos colocar o lacinho na lateral, antes de fazer o acabamento. Bora. Ó, você vai ajeitar aqui, tá vendo, ó. Ali, ó. E aqui também, tá? Agora, nós vamos colocar essa parte de baixo, um pouquinho de cola quente aqui e aqui, ó. Com muito cuidado, você vai segurar pra fazer isso aqui, ó. Tá? Ó lá. Prontinho. Ficando assim, ó. O mesmo, nós vamos fazer aqui, ó. Do outro lado, tá? Ó. Cola quente aqui. Cola quente aqui, tá? Deixa eu tirar esse fiampo. E colocar aqui. Bora. Ó. Prontinho. Ok. Olha que lindo, gente. Olha. Agora, vamos lá? Aqui, eu já tinha feito a adaptação com feltro e tecbond, tá? Eu sempre dou essa dica. Agora, eu vou colocar no laço. E agora, eu vou colocar os acabamentos, tá? Que é esse aqui, ó. Olha. Eu gosto muito de trabalhar com esses acabamentozinhos. Deixa eu tirar essa cola aqui do bico. Então, ó. Eu vou colocar um aqui, tá? Então, prontinho. Deixa eu pegar um coraçãozinho aqui. Ô, meu Deus. Olha isso, gente. Vou colocar outro aqui. Olha, gente. É pra babar, não é? Olha isso. E agora, eu vou colocar um nesse lacinho. Ó. E um nesse lacinho aqui, ó. Ó. Vamos lá. Peraí. Olha. Eita. Eita. Ô, meu Deus. Gente, eu acho que não precisa de mais nada, né? O que vocês acharam? Tá lindo? Então, ó. Tá aqui, tá? Mais uma dica pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante, tá bom? E que além de vocês fazerem, vocês se inspiram. Venda. Acredite que vocês cresçam. E a mensagem que eu deixo pra vocês hoje é curta, rápida e forte. Quem tem fé, chega onde quer. Exerce essa fé. Acredite. E sonha. Você é mais capaz do que pensa. E vai conquistar mais do que imagina, tá? Será muito mais feliz do que possa sonhar. Que Deus tem sonhos pra você. Ó. Um beijo no coração. Fique na paz e grava, tá? Grava o que eu falei. Quem tem fé, chega onde quer. Amém.